Oi gente, eu sou a Dani Rosa e hoje vim trazer para vocês uma batalha entre os homens, todos os homens que temos aqui na coleção, os homens da linha Natura Homem. Não é qualquer homem não, tem que ser um homem elegante, tem que ser um homem cheiroso. E eles vão batalhar para vocês saberem então qual deles eu prefiro. Não sei qual a importância disso, mas eu prefiro um aqui, se vocês querem saber qual eu prefiro. Então vocês assistem até o final. Eu trouxe 14, gente, 14 perfumes que a gente tem da linha Natura Homem. Não sei se tem mais algum perdido por aí, não sei se são só 14, preciso dar uma pesquisada. Até andei dando uma pesquisada, não achei nenhum outro não. Trouxe o tradicional, trouxe o Madeiras, Homem Dom, Homem Tato, Homem Vero, Homem Sagaz, Homem Emocione, Homem Reconecta, Homem... todos os homens que vocês possam imaginar. Homem Elo. Todos eles são. Todos, todos os homens do mundo estão aqui. Tem homem para todo gosto. Então bora ver qual deles é o homem que eu prefiro? Então bora lá. Gente, pera lá. Vou tirar as caixinhas, tá? Porque elas estão me atrapalhando. Então as caixinhas vão para o chão. Beixe de universo. Nem, não assisto. Não assisto. Tirei antes os perfumes de dentro da caixinha, que eu não sou louca, obrigada. Parece que eu sou louca. Então vou deixar os homens aqui, que é mais fácil mexer com eles. Sabe que homem? Cada um na sua caixinha. Uma caixinha de cada vez. Vamos dar uma nota para o tradicional. Nota para ele, Jô. Bem elegante esse perfume, né? Amadeirado, mas não muito. Amadeirado suave. Bem gostoso. Bem sofisticado. Gosto dele, gente. Gosto dele. Que nada eu dou para ele. Vou dar um oito para ele, tá? Oito. Caneta. E vou colocar um T aqui de tradicional. Ah, tem o tato também, então não. Tradicional, tá? Um T de tradicional. Ah, vou colocar já a nota que eu dei para ele, senão eu vou esquecer. Nota oito. Ah, não vou ficar mostrando, né, Jô? Você coloca aí, tá? Vou dar trabalho na edição, lógico. Jô precisa trabalhar um pouquinho. Nota oito para ele. Muito bem. Agora o homem sagaz. Gente, sagaz tem um licor. Eu gosto. Estou sentindo um docinho daqui. Tem docinho? Eu acho que um pouco adocicado. Pimenta. Ele é madeirado também, mas eu acho ele mais sensual, mais ousado. Sensual, né, Jô? É assim. A Jô é libriana, ela vai ficar sensual. Ai, sensual. Não. Eu quero ir usar isso aí. É, vai fazer. Nove. Para mim, já é melhor do que o tradicional. Nossa, mas eu comecei alto, né? Vai ser meio complicado para mim. Agora o homem Verum. Jô, você está escrevendo aí, né, pessoal? Eu quero colocar logo que eu sinto assim, sabe? Ai, primeiras impressões. Ai, que chique. O Verum, eu não sei, mas eu sinto baunilha nele. Um adocicadinho. Ele também é amadeirado, Jô. É, né? Tem umas especiarias, almiscarado também. Na minha percepção, ele tem umas especiarias, mas não são quentes, tá? São umas especiarias bem fresquinhas. É. Especiarias frescas. Ele é até um pouco aquático. É. Eu gosto de perfume com essas notas. Mas, acho que eu sou mais o tradicional do que ele ainda. Então, sete e meio. Tá? Sete e meio. Homem Verum, sete e meio. O Essence agora, tá? O Essence. Homem Essence. Hum, delícia. A Jô quer sentir também. Hum. Bem ambarado, né? Hum. Também fresco, né? Também especiado fresco. É cítrico também. Cítrico. Bem amadeirado. Acho mais amadeirado que os outros. Ai, gente. Nossa. Difícil dar nota, né? Acho que vou ter que picar as notas, tá? Por exemplo, não vai ser só sete e meio, oito, oito e meio. É, vou colocar pelo menos vinte e cinco que a gente usa na escola. Sete vírgula vinte e cinco. Entendeu? Assim, oito, oito e meio, oito e setenta e cinco. Né? Entendeu? É válido. É válido. Porque senão vai ficar muito complicado pra mim. Ai, gente. Ele é gostoso. Eu gosto de todos os da linha Homem. Oito e setenta e cinco. Especiarias. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto tanto. Especiarias agora. Ai, gente. O especiarias. É um pouco meio o xodó. Bom, já vou dar nove e vinte e cinco pra ele, tá? E eu vou falar o que eu sinto nele um pouquinho, assim, que eu já falei, né, em todos, né? Então, eu sinto... Ah, especiarias. Ó! Natura especiarias. Não, mas ele é cítrico, gente. Ele tem, sabe, assim... Ele é aromático. Ai, gente. Ele é versátil pra mim, sabe? Eu acho que, contudo, ele ser chique, mas dá pra ir pro trabalho, não dá, Ju? Dá pra ir pro trabalho bem chique. Dá pra trabalhar com ele, que ele tem uma versatilidade, uma versatilidade gostosa, não vai incomodar ninguém, eu acho. Bem aromático, bem citrino. Verdinho, né? Uhum. É isso. Especiarias frescas, né? Uhum. Nove e vinte e cinco. Próximo. Homem Dom. Dom, dom, dom. Uhum. Uhum. Nossa. Gostoso, né, Ju? Tá sentindo aí? Vai ficar... Tô. Tô acabando. Tô vendo meu olho. Nossa. Bastante baunilha. Mais docinho que os outros, né? Mais doce. Uhum. Mas não é doce ruim, não. É, um doce bom, mas bem doce. Também um pouquinho de... Tentei um pouquinho de terra, Ju. Cheio de terra molhada, sei lá. Uhum. Bom, né? Folha molhada. Folha. Não. Isso é árvore, sabe? Ninguém sabe nada aqui. Bom, enfim. Eu vou dar um... Deixa eu ver. R$7,75 para ele, tá? R$7,75 para ele. Gente, agora o homem verse. Ó. Uhum. Fresquinho. Amadeirado também, mas... Mais aromático, eu acho. Eu sinto também uma lavanda nele, Ju. Sente aí? Uma lavandinha, assim, gostosa. Uma lavanda. Uhum. É. A talcadinha, um pouquinho atalcado. Não muito. É. Sei lá. R$7,50. Meio que empatadão aí com alguém. Verso. R$7,000. Agora o homem neo, gente. Homem neo. Gente, olha os borrifadores da... Da Natura, todos, ó. Olha só a potência desse negócio. Dá para ver bem, Ju? Ó. Sim. Meu Deus. Estava se gastando, acabando o perfume. Comeu o perfume agora. Gente, bem amadeirado também, tá? O homem neo. O que mais que eu sinto nele, Ju? Ó, eu estou sentindo tanto que acho que vou ter que sim... Caiu minha fita. Pegue minha fita. Eu senti um palquinho, hein? É, ele é meio doce. Pouquinho atalcado. Acho que a bergamota nele também sobressai bastante, né? É. Gostoso. Acho que eu vou dar para ele um oito. Tá? Bem gostoso. Gostei dele. Homem... Neo. Neo. Oito. Agora, homem madeiras, tá? Vamos lá. Homem madeiras. É, o próprio nome já diz, né? Madeira! Bem amadeirado, para quem curte mesmo o amadeirado. Bem terroso, tá? Bem quente. Gente, eu gosto. Eu gosto. Sentiu gengibre, Ju? Uhum, senti. É. Tem um leve gengibre, assim. Mais um, dá para ele. Deixa eu ver. Hum... Oito e setenta e cinco. Oito e setenta e cinco. Madeiras. Tá colocando aí, né, amor? Só para eu me achar aqui, tá? Aí, a Ju coloca na edição para vocês. Vem para cá. Agora, homem tato. Homem tato. Laranjinha. Que lindo. Homem tato. Eu adoro o homem tato. Eu gosto muito dele, porque ele tem um couro, que eu consigo sentir um pouquinho. E o patchouli, né, gente? Vocês sabem que eu sou meio apaixonada por essa nota na perfumaria. Todos que tem patchouli, eu amo. Eu adoro, Ju. Então, eu vou dar um nove... E vinte e cinco. Ah, não. Tem alguém que eu dei nove e cinco. Nove e meio. Eu não quero empatar. Não, não vou empatar. Tá bom. Nove e meio. Nove e meio, porque eu quero ser prática. Não vou com essa sabonetarada. Tato. Tato. Nove e meio. Tato nove e meio. Tudo bem? Agora, o homem elo. Ai, que linda essa cor. Ó. Homem elo. Hum, que fresquinho. Bem suave, Ju. Bem fresco. Tô até borrifando mais pra poder sentir bem, assim. Bem lavandinha, né? Bem aromático. Fresquinho. O que mais você sente nele? Sente aí. Vai, sente aí. Sente aí. Ajuda. Eu tô com o nariz, já senti muito. Olha aqui, Ju. Nossa, é muito perfume. Mas eu não consigo, parece que, colocar ele com uma comida. Eu sempre coloco. Comida que eu colocaria. Deixa eu ver. Hortelãzinho. Eu senti um musgo nele, um pouquinho. Ah, musgo é comida. Não, não é comida, mas você perguntou o que eu sinto nele. Ah, derrubei todas as fitas olfativas. Pega pra Dani. Acho que pimenta um pouquinho, né, Ju? Ah, é verdade. Um pouquinho de pimenta. Também, gente, eu acho que os perfumes são bem elaborados, né? Vai ter notas deles que a gente não vai sentir logo de saída. Eu acho que vai ter notas dele que vão dar pra perceber, assim, um pouco mais depois, no desenvolver, né? Que são as de corpo, coração, essas coisas. De fundo, não entendo nada. Elo, elo. Deixa eu ver o que eu vou dar para o elo. Acho que muito fresquinho, sabe? Uma pegada mais, ai, dia a dia, não sei o que. Sete. Agora, gente, deixei por último aqui, ó. Esses três. São até uns frascos de diferentões, ó. Tá vendo? Ele foge dos frascos tradicionais da linha, né? Ele vem até numa caixinha diferente. Joguei todas as caixinhas pra trás, mas é uma caixinha mais de bercinho, sabe? Não é aquela de colocar assim. Então, vamos começar pelo Emocione, tá? Você vê que ele é assim, gente, ó. Ó, mas é bom também, Ju. Olha aqui. Nossa, forte, né? Forte. Hum, que delícia. Ele é amadeirado, mas tem bastante floral junto. A gente consegue sentir. Eu adoro, vocês sabem que eu adoro, floral na perfumaria. Mas não gosto muito de rosa, tá? Rosa. Aquela rosa, né? Pesada, rosa meio velório, assim. Não tem, não tem nada a ver aqui, tá? É um floral, assim, tranquilão. Nada de muito desafiador. Hum. E passa, ele é emocionante mesmo, né? Sabe que o nome tem alguma coisa a ver? Passa uma emoção, né? Gente, eu acho que o floral, que eu quero dizer pra vocês aqui, conseguir sentir aqui, ele vem da... do gerânio. E também, eu confundi isso aí, que é mais frutinha, mas o figo, né? A folha do figo. Será que é a folha do figo? Ou é a fruta? Não sei, o cheirinho. Parece que tem um... Olha, eu achei bastante figo nele, o cheirinho, assim. Das linhas de perfume que eu conheço, que tem figo, eu acho que dá pra sentir um pouquinho de figo nele. Bom, o importante é a nota, né? Vejamos que nota eu vou dar pra ele. Nove. Nove pra ele. Perfumão, viu, gente? Perfume gostoso. Emocione. E agora, o re.conecta. Reconecta. Olha lá. Reconecta. Nossa, gente, tô gastando perfume que é uma coisa ali. Reconecta. Eu só senti uma canela de saída, assim, ó. Sabe? Ela veio, assim. Nossa, tem bastante canela. Tem canela? Tem café também. Café? É, uma canelinha com café. Hum, é isso. Sabe quando você tá tomando cappuccino e o cappuccino tem canela junto? Nossa, Ju. Nossa, olha, até sujou de batom. Delícia, tá de comer. Adorei esse perfume. Reconecta. É, deixa eu ver que nota eu dou pra ele, Ju. Ah, vou dar dez pra ele, vai. Adorei ele. Nossa. Reconecta. Reconecta. Nota dez pra ele. Docinho, cheirinho de chocolate. Tá vendo como eu sou Nutella? O Júnior fala que eu sou Nutella. Sou formiga, né? Que é a pessoa que gosta de doce. Porque esse cheiro, esse cheiro, como você falou, remete a um cappuccino com canela. Dez pra ele, gente. Agora, ele só não será o meu homem preferido se o Corágio bater ele. Então, vamos para o Corágio. Vamos ver que nota eu dou para o Corágio. Ó, Ju. Manda mais aqui pra mim. Nossa, o Júnior vai matar nós. Gente, é bom também, né? Bobinho não, viu? Homem, Corágio. O Júnior gosta desse perfume que eu tenho. Um cheirinho de Júnior. Apesar que o Júnior gosta muito dos especiarias, né? Eu acho que o especiarias... Que nota eu dei para especiarias, gente? Nota, deu? Uhum. Deixa eu ver. Uiá, nove e vinte e cinco. Eu dei notão. Tem canela também, mas... Mas tranquila. Não é aquela canela que borrifei e já veio. Uh, canela. Você sente uma canelinha, mas mais um hortelãzinho. Oranja, será? Tem toranja, Ju? Ah, tem, né? É a minha nota que eu tô dando aqui, então. Gostei dele também, mas ele não bateu. Não bateu. Não bateu. Não bateu. O Reconecta. Não bateu. Vai ficar nos oito e meio. Bom, é isso, gente. O meu homem preferido. É um homem, assim, né? Com bastante chocolate. É um homem com canela. Boa. Canela, café. Olha, olha. Gente, gostoso esse perfume. Gostei, tá? Então, Reconecta é o homem, tá? O perfume da linha Natura Homem. E ficou aqui, em primeiro lugar, de todos os que eu tenho na coleção, ele foi o campeão dessa batalha aqui. Gostaram, gente? Ou não entendo coisíssima nenhuma? Pode escrever aí no comentário que eu aguento. Ai, tô batendo no microfone. Nossa, né? Tá bom. Pode escrever. Vou repetir, gente. Podem criticar bastante nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários, todas as críticas. Você não entende nada, entendeu? Você... Um monte de coisa. Não xinga, não. É, não xinga. Não baixa o nível, não. Não, não xinga. Mas, assim, pode falar que eu não sei nada, porque eu não sei mesmo. Então, vocês concordam com as minhas notas? Deixa aí as notas de vocês também. Vamos brincar, né? Deixa aí. Quem é 10 pra vocês, desse... Da linha toda dos homens? Qual é o homem nota 10 aqui pra vocês? Né? Deixa aí nos comentários, que vai ser interessante saber também a opinião de vocês. Se ainda não se inscreveram no nosso canal, né, Ju? Tá perdendo tempão, né? Tá perdendo. Se inscreve. Ó, primeiro deixa um like pra gente aí, né? Ó, não pedi like. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like e aciona o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada por ficar aqui com a gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.